Fala aí, galera! Aqui quem falou, Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Castle Story. Galera, terminamos a base central, praticamente. Tem mais alguma zoeirinha que a gente pode fazer, né? Que, principalmente, é ali no centro. Mas, no geral, ela tá terminada. E, a partir de agora, eu acho que é legal a gente fazer alguma das sugestões que foram pedidas. Ah, peraí, quanto tempo tem? Um minuto. É, não dá pra fazer uma porta agora. Porque a gente vai ter que abrir coisa e não é legal fazer com um minuto. Mas, no próximo round, eu vou abrir a porta e acho que eu vou começar a pensar, já, em fazer uma torrinha um pouco mais pra frente. Hmm. E, talvez... Pediram pra botar também nos muros umas torres. Mas, meio que não tem espaço, né? Complica um pouco a vida. É. Talvez aqui... Hmm. Aqui, ó, centralizado dá? Até dá. Até dá. Bom, vamos ver se eu faço uma tarefa. O meu pra... Deixar esse negócio aqui mais reto, né? Mais fácil... Pra construir. Então... Uma escavucada ali. Será que não dá pra andar no meio do nada? Beleza. Deixa ele escavando ali, se possível. A gente vai começar a deixar aquele terreno um pouco mais reto. Fazer uma torrezinha ali. E ver se a gente coloca o pessoal pra defender. Aí a gente vai colocar, talvez, uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Vai demorar pra caramba pra fazer esses negócios. Mas é o jeito. Estava juntando também bastante pedra. Então, daí tá bom. Então, que vamos. Cadê? Chama aí a galera. Eita, nós. Olha a zoeira que eles tão fazendo. Ah, meu filho. De onde você achou essas coisas aqui? Bom. Devolvi isso. Pega aqui. Aí, sei lá. Lá pra cima. Vocês vêm aqui pra baixo. Você, cara. Dropa esse negócio. Vou pegar ali. Não sei ainda onde eu vou colocar o mago de cura. Mas, por hora, deixa aqui. Já parei. Aí, tão vindo. Beleza. Mago de cura. Fica aí perto. Do muro. Aham. Ó, ó. Os tiros vindo. Cara, isso é magia, hein? Estamos sendo amagiados. Ah. Tá, tem os guerreirinhos vindo. Cadê os guerreiros? Pô, tem carinha vindo até aqui, mano. Esse aqui já tá zoado. Vai, cara. Vai, vai. Dropa aquele negócio ali, ó. Ixi. Vai morrer, vai morrer. Morreu. Ganhamos. Do bichão. Tá, o que que é isso? Ô, doidão. Você tá parado ali? Vem ajudar. Vou botar esses caras aqui também pra ajudar. Certo. Maguinha. Tá, você vem, sei lá. Entrega esse negócio. Tá zoado já? Então, entrega aí. E aqui. Consegue subir, não? Eu acho que ele consegue atirar melhor. Isso. É o único que tá acertando, na verdade. E resto? Dois. Devolve aí lá. Aqui. E... Aqui. Devolve. Pronto. Três, quatro. Devolvem ali. E você pode devolver aqui. Tudo susto, né? Tudo susto. Terminamos. Será que eu já faço o furo aqui? Não, né? Vamos deixar eles só consertarem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Reparo. Tá no alcance. No geral, acho que vai funcionar. Eles vão trazer os blocos. Vão construir. Aqui também, ó. Tô terminando essa zoeira. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Sem pressão. Terminou aqui. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Tem gente minerando lá. Tem. Deixa eu ver. Essa parte aqui de reconstrução. Agora que liberou. Como é que eu faria? Podia vir aqui e quebrar esse muro. Vamos ver se ele quebra. Que aí ele usa de escada pra subir e botar o resto do muro. Não sei se vai dar certo. A gente vai ver se eles vão conseguir aí fazer esse negócio de escada pra subir lá e fazer o resto. Então, deixando esse negócio aqui reto. Muito bom. Logo, logo a gente vai poder fazer uma base ali. E aqui também, galera, aqui também seria uma embaçada de fazer uma torrezinha. Como é que eu faria? Seria bem embaçado de fazer uma torre. Só se fizer, tipo, triângulo. Mas essa aqui não acerta ali. Bom, tem ali. Eu também não sei falar a verdade. Talvez eu faça uma torrezinha só de ward. Não coloque ninguém ali. Às vezes é a melhor ideia. Bom. Bão, bão, bão. É, ele simplesmente fechou ali. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Instrutor? É difícil de achar, né? Tá, vamos achar por aqui. Acabou? Não, não acabou não. Editar. E a gente vai colocar, então, uma ordem nova de botar um treco aqui. Então, trequinho. Pra ver se ele consegue subir. Colocar ali as coisas. E depois a gente bota o último bloco. Certo? Então, bota aquela tora. Como é que tá aqui? Tá reto o chão? Ainda não, né? Ainda tem bastante coisa pra vocês cavucarem antes da gente poder construir ali uma toizinha. Aqui, realmente, talvez... Coloque, então, uma aqui. Vamos ver. Construção. Vai ser pequenininha, cara. Vai ser só pra botar umas wards. Um, dois... Cinco, opa. Certo? Mais ou menos assim. Posso botar uma portinha. Ok. Hum. Mais um andar, né? Só pra não ficar feio. Pronto. E aí, vamos fechar esse negócio. Fechou. Vamos também colocar um negocinho ali pra andar. Apesar que tinha que ter uma escada, pra falar a verdade. Então, vamos lá. Escada. Dois. Pronto. Hum. Meio bloco. Meio bloco. Tá. Dá pra subir. Depois eu coloco uns efeitos em cima. Mas o importante é fazer a base primeiro. Cadê? Fazer um wood column aqui no meio. Três. Quatro. E a gente vai colocar aqueles apoios. Não precisa. Mas vamos colocar só por enfeite mesmo. Certo? Tô de sé... Ah. Tô mais pra baixo, né, animal? Tá, vai. Vamos deixar ele em automática. Ele coloca se precisar. Dois. 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 Eu não sei se ele vai bloquear o movimento ou não. Beleza. Tá indo lá construir. Pode até botar umas planks. Hum. Bom, aqui eu não quero mesmo. Daqui vem. Hum. É, eu acho que eu vou ter que botar alguma coisa ali embaixo, hein. Vai. Tá vindo os caras. Defende aí, tio. Depois vocês fazem essa zoeira. Vamos, viu? Vamos. Traz aí. Temos o dia todo, não. Cara, o tempo parece que é tão curto, né, pra gente fazer essas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Sobe. Qualquer coisa que causa dano no próprio muro, eu fico com o pé muito atrás de usar, cara. Muito, muito atrás. Vamos lá. Vamos todo mundo pra cá. Ô, seu doido. Pega aqui, cadê? Cadê o maguinho, cara? Tô achando nem os itens dele aí. Ó, o magão lá inimigo, fazendo zoeira. Aqui eles estão quebrando também. Pera aí. Pera aí. Cadê o mago? Ah, ele ficou ali. Esse tempo todo. Como é que tá a vida aqui da galera, então? Tá batalhando, tá batalhando. Tem o pessoal lá. Tá, vamos despausar. Bota esse cara aqui. Vem aqui ajudar. Beleza, beleza. Tá indo. Ali, putz, eles vão quebrar aquela porcaria, hein. Inclusive, estão quebrando ali já. Aquele doidão. Tá morrendo. Mata isso aí. Será que ele vai ficar invocando bicho, eu acho que pra sempre. Vai, meu filho. Beleza. Vamos aqui, ó. Pega esses caras. Manda lá pra baixo, pra ver se eles atiram. Arqueiros também. Vou deixar lá embaixo. E aí? Tá matando? Mal. Alguém morreu. O que você tá fazendo aqui, ô... Cabeja ameba? Ah. Para de quebrar minhas coisas. Vai, entrou na zoeira ali. Trava a zoeira. Deixa eu ver se eu consigo deixar por ali. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Salve o muro. Salve o muro. Acabou. Acabou. Pronto. Então, devolve ali. E vocês aqui, ó. Devolve ali. É, morreu. Nossa, morreu o cara em cima do muro, cara. Tretando mesmo. Tretoso. Caraca. Será que eu tenho que fazer dois magos? Apesar que o mago não tava lá, posicionado na hora que começou a treta, né? Então, tem a ver. Tem alguma coisa a ver aí. Dois. Foi um besteiro que morreu? Possível, hein? Bem possível. Sim, sim. Acho que foi um besteiro que morreu. Vamos lá, então. Fazer. Engrenagens. E fazer. Kit besteiro. Já tá cortando ali os negócios. Tá começando a botar os outros negócios. Como é que tá o reparo? Tá e não tá, né? Ele não tá dizendo que a gente vai fazer a construção ali embaixo, nem nada. Então, seguinte. Seguinte. Vou tirar esse negócio daqui. Vou poder quebrar o muro. Opa. Vai lá, doidão. Botou o negócio aqui. Agora a gente vai poder encaixar de novo os blocos perdidos, provavelmente. Ó lá. Boa, boa, boa. Ó, tá ali. E ali já fechou em cima. Sucesso. Beleza. Eita. Tá fazendo. Brincadeira ali. Eu já tirei o reparo lá de baixo. Então, teoria. Dá pra gente quebrar. Cadê? Quebra ali. Quebra aqui. Acho que vai desmontar aquele bloco no meio. Puts. Não tem espaço pra carregar, né? Solta ali. Tá. Pronto. Soltou. Vai. Pronto. Estou com medo de quebrar tudo lá em cima, mas tudo bem. Deixa aí, vai. E aí a gente vai colocar uma porta, pelo menos de um lado. A gente já começa a colocar... Opa. A porta ali. Cadê? Editar. Estruturas. Estruturas. Cadê? Tem que tirar aquele bloco doido ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Tirou, tirou. Agora vai. Isso. Voltou. Aí a gente tem que quebrar também lá na frente pra poder botar outro negócio. Mas por hora, tá bom assim. Tá funcionando. Eu não sei se dá pra botar esse bloco em cima da porta. Eu acho que não. Mas a gente pode deixar tentar lá. E depois eu vejo como que eu faço lá em cima. Se eu faço meios, tijolos ou o quê. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. Tchau.